Supinado, a mão pra frente, então quando desce, ó, flexiona o cotovelo e sobe, flexiona e sobe, não deixa o ombro, o cotovelo ir pra cima do ombro, da altura do ombro, pra baixo, ok? Esse é o supinado, o fechado é com a mão de frente uma pra outra, sempre flexiona o cotovelo na descida, dá uma flexionadinha, abre o peitoral e flexiona, sempre tomando cuidado com o ombro, que se subir muito aqui, ó, machuca, tá? Tá, então flexiona e sobe, beleza? Bíceps, esse aqui é a rosca direita, é o terceiro movimento, então você pode subir e descer, ó, sobe, sustenta o peso na descida, nunca dá tranco no cotovelo, tá? Ó, certo? Ou você pode alternar também, se tiver cansado, sem problema nenhum, o martelo é com a palma da mão virada, é o quarto movimento, é o bíceps, martelo que eu pus pra você, você também vai fazer o sobe e desce aqui, ó, tá? Sustenta, sobe e sustenta, sempre na volta, você nunca deixa despencar o músculo, você desce sempre sustentando, tá? Ó, a prancha, a cor antebraço, estende a perna. Você tem que tomar cuidado pra não deixar cair a coluna, tem que contrair o abdômen e tentar manter o corpo retinho, tá? Se tiver difícil, aumenta um pouco a base. O que que faz agora? Só isso aí? Segura, três séries de vinte segundos. Ah, três séries de vinte segundos. Então você tem que contrair o abdômen, puxar ele pra dentro, aqui, ó, pra manter a coluna apoiadinha, tá? Ok. Beleza? Beleza. Deu vinte segundos, descansa. Repete. Três de vinte.